Nós vamos mostrar agora um trabalho que envolve muita gente, profissionais, pacientes e famílias. A ecroterapia que conta, quem conta tudo isso pra gente, o que acontece, essas vantagens, é a reportagem de Leonardo Alves e Fábio Rocha. Essa é a Clara, de 13 anos. Como qualquer adolescente, toda sexta-feira tem um compromisso especial. E é claro que com um dos seus melhores amigos, esse grandalhão aí. Passeiam, ficam juntos, curtindo bons momentos. E isso tem significado muitas mudanças. Ela começou a pegar a socialização da Clara, que era muito truncada no começo. Ela tinha muita dificuldade de estar interagindo com as pessoas. Tinha muito medo de animais, né? Tipo assim, pra quem tinha medo de um cachorro se deparar com um cavalo, que é um animal muito maior. E o trabalho da Clara é um trabalho diferenciado, porque ela faz um trabalho no solo. Então muitas pessoas até perguntam, né? Mas porque você perde tempo levando ela lá, que melhora que ela tem? Ela nem monta, né? E as melhores foram muitas, desde físicas, como emocionais, sociais e tudo mais. Você vê as pessoas que dão essa assistência pra ela, você conversa com essas pessoas e você percebe que são profissionais que são dedicados exclusivamente a fazer o melhor pras pessoas. Clara é autista e sempre realizou atividades para ajudar no tratamento da doença. Os pais garantem que o que mudou mesmo a vida da filha foi a ecoterapia, iniciada no ano passado. Daqui a três anos, cinco anos, ela vai ter uma condição melhor do que ela tem hoje. E o que a gente quer pra ela é que ela tenha discernimento, que ela possa ser uma pessoa que tenha as próprias escolhas, que ela possa ser uma pessoa que tenha a individualidade dela preservada. As atividades aqui na ecoterapia acontecem uma vez por semana e os pacientes ficam menos de uma hora em atendimento. Pode até parecer pouco, mas se engana quem pensa assim. Especialistas afirmam que cada minuto em cima do cavalo gera mais de dois mil estímulos diferentes pelo corpo todo. Isso pode significar uma melhora quase que imediata. O cavalo foi estudado por muito tempo e ele é o único animal que se aproxima com a marcha humana. Então, enquanto a gente estiver andando no dorso do cavalo, a gente está recebendo esse tipo de estímulo. A criança, ela está recebendo esse estímulo durante 30 minutos de montaria. Então, aí vai ajudar no equilíbrio, na própria excepção, no alinhamento postural e em diversas outras partes da reabilitação. Ao montar, a gente já estimula a abertura de perna, a gente trabalha a coordenação motora, o toque no animal e tudo mais. Mas isso não é um tipo de brincadeira, então para eles fica muito mais fácil. A hora que a gente retira eles do cavalo, a gente já sente que a perninha já está um pouco mais mole, já consegue fazer um pouquinho mais de manobras, melhora um pouquinho do equilíbrio e tudo mais. Em Rio Claro, as atividades acontecem há 19 anos no Clube dos Cavaleiros, que fica dentro da floresta estadual. O espaço é propício e auxilia muito, não só pelo ambiente agradável e em meio à natureza, mas também pela proximidade com o centro da cidade e a facilidade de acesso. Atualmente, são quase 60 pacientes inscritos e as idades variam de 3 a 91 anos. A Laysa tem dificuldade de equilíbrio e é uma das alunas mais jovens. Está aqui há apenas alguns meses. O sorriso no rosto dela e da mãe são reflexos dos resultados já obtidos. Ela consegue ficar agora mais em pé, a postura dela corrigiu bastante, perder medo de ter o contato com o animal, ela tinha agora, ela já não tem mais. Né, Lu? A Laysa é bem tímida, isso é verdade. Mas não dá para duvidar o quanto ela fica feliz em toda semana participar da atividade. Fala para mim, do que você gosta aqui? Andar de cavalo.